Música Boa noite galera do terceiro ano médio, estudantes, professores, quero dizer aqui duas coisas. Primeiro que semana passada a gente teve um imprevisto de última aula, questão de saúde, e por causa disso minha saudade de vocês aumentou. E para abrilhantar ainda mais essa noite que a gente vai compartilhar saberes de história, eu trago aqui ele, que é baladeiro, que é galã. Ah, amigo, professor, aluno, eu chamo Gibeleza, boa noite Gibeleza. Fala! Fala meus estudantes queridos, você viu o professor aí imitando o Gibeleza? O professor, o bruxo, com você aí, a terceira série aí, interação total. Muito bem, e qual que vai ser o assunto que a gente vai abordar hoje? A gente vai falar uma nova etapa da Guerra Fria, mas especificamente duas revoluções socialistas, populares, comunistas, na China e em Cuba. Gibeleza, quais são os objetivos? Bota no LED. Tá aquele apertadinho? Esqueci, vou tentar usar esse trem hoje, Gibeleza. Tenta aí, vamos lá. Muito bem, olha lá, tu conseguindo. Beleza, hein? Eita, nós, vamos ver se vai dar certo. Apresentar uma exposição analítica das revoluções socialistas ocorridas em China e em Cuba, no contexto da Guerra Fria e seus desdobramentos contemporâneos. A gente falou de Guerra Fria, cadê a um? Aqui. A gente vai dar uma contextualizada, retomar algumas coisas que a gente viu na aula passada. Olha lá o LED. A Guerra Fria foi aquele conflito ideológico que acontece entre 1946, no pós-segunda Guerra Mundial, e vai até 1991, entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Aliás, a Guerra Fria acaba, quando acaba a União Soviética, em dezembro de 1991. Prof, eu estou lembrando aqui, mas por que ela teve que ser ideológica? Porque o poder de guerra era tão devastador entre as duas superpotências. Gibeleza, se tivesse uma guerra ali com bomba H, com o artefato nuclear daquele nível, o que aconteceria com a civilização? Desaparecer, acabou. Começava tudo zero de novo. Pois é. Eu vou aqui para um só para lembrar uma frase do Einstein. Lembra do Einstein? Meu amigo. Seu amigo, né? Alemão. Olha, vocês chamaram ele de alemão, né? Eu lembro disso. É um alemão, chega aí e tal. Muito bem. O Einstein dizia o seguinte. Eu não sei se vai ter a Terceira Guerra Mundial, mas eu tenho certeza que se rolar a quarta, vai ser de pedras e paus, porque não vai sobrar absolutamente nada da humanidade. Portanto, voltei para a tela, o conflito teve que rolar através de uma polarização ideológica. Quem é melhor? Quem é melhor? O modelo comunista defendido pela União Soviética, privilegiando a relação de igualdade social, ou o modelo capitalista norte-americano, privilegiando aí a questão do empreendedorismo individual. A gente não está aqui torcendo para nenhum dos dois para fazer apologia, a gente está aqui para fazer ciência, e a gente vai começar, então, tratando de uma interação de beleza. Vamos começar. É, eu vou voltar para onde está a interação. Galera da noite, eu fico muito feliz quando vejo que vocês participam, verdade. Pode ser estudante, pode ser professor, às vezes mais, às vezes menos, mas a sua interação, a conexão que vocês estabelecem com a gente é fundamental. Giba, a gente não dá aula para monitor, não é isso, Giba? A gente dá aula para professores, para estudantes, principalmente essa galera que participa. Olha lá, atualmente, você nota algum grande conflito geopolítico envolvendo potências bélicas de sistemas diferentes, mas que não são resolvidos militarmente entre elas? Giba, eu quero saber o seguinte, hoje tem país, cachorro grande, país forte, que está tretando, está brigando, mas sem ser na porrada? Tem, tem país ainda. Quais são as potências em conflitos e qual seria o motivo? Hoje, há algum outro tipo de guerra fria? Como a gente está com pouco tempo, vou deixar um minuto. Produça, aquela música legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Giba, traz para nós aqui, compartilha conosco o que a galera disse. O pessoal comentou aqui a questão, Estados Unidos e Coreia, professora Samanta aqui, Estados Unidos e Rússia, pessoal também da escola aqui, Marinha de Jales, os alunos do terceiro D. Jales? Pessoal do terceiro D com a gente, hein? Oh, saudações terceirão! São eles aí, a Maria, a Lara, a Michele, a Rafael, o Gustavo, a Camila, a Beatriz, a Ana Clara, a Bianca, o professor Gisele também com a gente aí. Bacana, bacana! Estados Unidos e China, professor Rogério, Afeganistão e Coreia, professor Rubens aqui. Temos o Afeganistão, né? Professor Maria, falando com a gente, os alunos também da escola João Nogueira de Souza, Estados Unidos e China, poder econômico, olha aí! Vou voltar para um aqui, mas bacana a participação da galera. Gente, no decorrer da aula, teve gente assim que mandou super bem, falou da questão envolvendo a Coreia do Norte e o Ocidente, representado pelos Estados Unidos muitas vezes, ou a Rússia e os Estados Unidos, mas se a gente for pegar a briga de cachorro grande, pela hegemonia, evidentemente a gente vai lembrar das duas maiores potências econômicas que nós temos hoje, que é os Estados Unidos e a China. Falando em China, vamos tentar descobrir como que surgiu aí a China contemporânea. E essa questão ideológica, ela passa de novo na perspectiva de capitalismo versus comunismo. Se bem que a gente vai ver daqui a pouco que o comunismo na China é um comunismo bem diferentão daquele modelo que rolou na época do Stalin. Vamos ver aqui como que aconteceu a Revolução Comunista Chinesa. Tá vendo essa foto aqui, Jibá? Grande, né? Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, né? O pai do comunismo chinês. Nós temos uma digressão. 46, 47, exércitos camponeses, liderados por Mao Tse Tung, cercam as cidades gradativamente, se articulam com as populações empobrecidas nessas cidades pela causa socialista. Eu venho pra um de novo. Eu venho pra um de novo. Gente, cadê? Cadê? Opa! Gente, a China foi invadida e trucidada pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Pra expulsar os japoneses, nacionalistas, que eram aliados dos Estados Unidos, se unem a camponeses de corrente comunista, cuja liderança é o Mao Tse Tung. Depois que os japoneses foram expulsos, começa uma guerra civil. E essa guerra civil, ela é vencida principalmente pela estratégia militar social que o Mao Tse Tung elaborou. Inclusive, não sei se você sabe, isso deu origem a um livro, chamado Livro Vermelho, o Livro do Mal. E ele ensina, olha que loucura, ele ensina a fazer uma revolução, Jibá. Tem a questão da revolução cultural também ou não? A revolução cultural é de uma outra época e daqui a pouco a gente chega lá. Mas sobre essa revolução, ele diz o seguinte, não é difícil fazer uma revolução. Você tem que armar e treinar camponeses, a gente não pode esquecer que na época a China é um país de camponeses, cerca as cidades e toma o poder a partir disso. Olha lá, voltando pro LED, 48, 49, o exército popular do Mao vence gradativamente o exército nacionalista do Chiang Kai-shek. Falei bonito agora, hein? Olha, bonito, hein? E eu achava que só sabia fazer Ni Hao. Sabe o que é Ni Hao? Hã? Você sabe o que é Ni Hao? Eu não posso falar. É o La. Ah, tá. É o La Ni Hao. Poxa, você não aprendeu mandarim? Nada, só o grego antigo e o latim antigo. Muito bem, e a partir de 49, que é a data aí clássica da Revolução Comunista Chinesa, o Mao passa a controlar o país, a República Popular da China. Gente, Xibá, vou pegar aqui você como cobaia. Você sabia? Você sabia que há uma outra China? Caramba. Sabia ou não? Tô falando sério. Olha lá. A República da China, que é chamada também... Taiwan. Taiwan, também é China. Tá? Tem uma briga imensa. Isso. Só que em vez de ser uma China continental, ela é insular. É a Ilha de Formosa. O pessoal também fala Ilha de Formosa. Localizada na Ilha de Formosa, Taiwan é franca aliada dos Estados Unidos. Taiwan foi fundada por Chiang Kai-shek. Lembra do Chiang Kai-shek? Ele perdeu a guerra civil. Fugiu, vai pra Ilha de Formosa, lá faz a base de um novo governo e dá origem, então, a Taiwan. Taiwan. Por isso que Taiwan é aliada dos Estados Unidos. Porque o Mao vai ficar capitalista e os norte-americanos vão apoiar a Formosa. As duas Chinas, tanto a popular e a comunista, a popular comunista como a Taiwan, que é capitalista, não mantém relações diplomáticas. Foi o que você falou. Elas vivem aí um conflito. Mas é um país independente. É um país independente, mas uma China não reconhece a outra. Caramba. Muito bem. Vamos continuar aqui com a aula. Olha lá. O Mao morre em 1976. O Mao, ele teve uma inspiração pelo Stalin. E falou em Stalin? É uma política comunista baseada no terror. A coletivização forçada no campo e na cidade. uma industrialização planificada, superexploração do trabalhador para você acelerar esse processo de industrialização. E lembra que você falou da Revolução Cultural? Começa aí. A Revolução Cultural, ela vai de 66 a 76, são 10 anos. E o Mao Tse Tung, ele cria todo um fanatismo entre os estudantes para expulsar da China toda a cultura ocidental em nome de um purismo oriental, de um purismo às tradições chinesas. E ela acabou se revelando altamente violenta. Caramba. Só para você ter uma ideia de beleza, se você fosse achado um piano na sua casa nessa época, você era tirado da sua casa e o pessoal te espancava no meio da rua. Você podia até ser morto, só porque você estava com um piano em casa. porque ele apresentava a cultura ocidental. Nossa, chega a isso. Não, a coisa é séria. O mais curioso, vou fazer um comentário rápido, eu vou para um aqui. É muito curioso, porque muita gente na década de 60 e 70 comemorou a Revolução Cultural como sendo assim, nossa, que bonito, né? Um projeto cultural das tradições chinesas, mas que se revelou altamente intolerante e foi fundamental para o Mao se manter no poder, até 1976, dado ao fanatismo da população, principalmente os estudantes que carregavam nas ruas o livro vermelho. Caramba. É uma espécie de livro, entre aspas, santo do maoísmo, né? O Mao morre e aí vem o grande reformador da China, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Falei, Benito? Falei certinho? Você que entende tudo de mandarim. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Ou muitos recursos? Eu acho que tem muitos, né? Muito. Um país gigantesco. Um país gigantesco. O que é a população da China? Um bi. Um bi, quase 400. É muita gente. O que acontece? Isso atrai muitas empresas estrangeiras. Você tem um governo ali ditatorial, então você não pode fazer greve. A mão de obra é barata ou cara? Baratíssima. Baratíssima. Você tem recursos. As leis ambientais são extremamente frouxas. Isso atrai parcerias com empresas estrangeiras. E são criadas aqui, ó, zonas tecnológicas. Sabe o que os chineses começam a fazer? E fazem muito bem. Eles começam a estudar tecnologicamente as empresas estrangeiras que estão lá. E aí eles começam a aprender a fazer. E no primeiro momento eles fazem imitação. Você chegou a pegar aquela época que o chinês era conhecido por fazer produto xing-ling. Paralelo, né? É, os paralelos. O famoso genérico. Isso. Não vamos falar pirata. Genérico, não é isso? Isso. Só que os caras se especializaram pra caramba. Deram um salto tecnológico. E hoje a China já é dona de um parque industrial local que não copia mais tecnologia. Produz tecnologia de ponta. Tanto é... Vamos aqui pra um de novo aqui. Lembra daquela treta entre Estados Unidos e China que a gente abriu a aula falando? O grande motivo dessa treta é o domínio do 5G. O senhor comentou aqui, ó. China e Estados Unidos, professor aqui Benedito, né? Na disputa pela expansão do 5G. É, isso mesmo. Muito bem lembrado. Parabéns pro professor Benedito. É isso mesmo. Porque a tecnologia do 5G, ela vai mudar completamente os nossos comportamentos de vida. Você vai operar a sua casa, seu carro, tudo de forma remota. A internet das coisas. Pois é. E aí, a parada aí tá sendo... Tem uma treta aí entre Estados Unidos e China porque isso é poder, né? Evidentemente. O que que acontece com a China contemporânea? Os costumes são ocidentalizados e ela se torna uma superpotência econômica e muita gente diz que num futuro muito próximo a economia chinesa vai ser a primeira do mundo. A gente vê isso também nas Olimpíadas rolando. Quer dizer, tem um clima aí meio de guerra morna entre Estados Unidos e China. Mas, ó... E eles estão investindo pra isso, né? Isso. Mas aquela... De repente o pessoal mas isso vai esquentar, vai estourar a guerra. Não. Muito provavelmente não. Porque o maior dono de ativos de empresas norte-americanas são os chineses. Isso. Eles não vão declarar guerra a um país cujos ativos tanto estatais quanto privados eles têm um caminhão de recursos investidos ali. Sim. Muito bem. Deu pra entender? Se você entendeu a galerinha tá entendendo também. Deu pra entender? Ô! Bacana aqui, ó. Muito bem. Jogo pedagógico. Agora jogo pedagógico. Você conhece jogo pedagógico, né? Isso é legal. Eu copio a parte de você. Física. Eu sou uma pessoa só não fala a resposta. Se você percebeu que o cara aí já matou vamos pra primeira. Eu odiava o tratamento subalterno que Stalin me impunha. Olha. Stalin humilhava essa pessoa. Isso. Já falaram aqui. Já falaram. É quem o nome dela? Hã? Qual o nome de quem que já falou? O senhor Gisele já falou. O senhor Pedro também já falou. Ô! Lutei para libertar o meu país dos japoneses. Agora ficou mais fácil, hein, Gibá? Aí. Agora ficou mais fácil. Segunda dica que ele entregou. E agora? Me envolvi diretamente na criação da Coreia do Norte. Olha. E fomentei um movimento intolerante contra principalmente a cultura ocidental. Os professores todos falando. Todos falam, Jaquim. Já acabaram com o seu mistério. Muito bem. Quem é? Vê pra nós aí. O Maurício Setung. Eu sou o Maurício Setung. O grande pai da Revolução Comunista na China. A gente vai agora pro próximo tópico que é Cuba. Você gosta de música cubana? Cuba cubana. Legal, hein? Cuba cubana. Você que é um cara assim da night, você que é um cara cheio de molejo. Você curte música cubana? Cuba cubana é bem... Uma salsa. Uma salsa, né? Uma merengue. Tá vendo? Você conhece. Muito bem. Vamos falar então da Revolução Cubana de 59. E ela tem um caráter aqui muito especial porque ela acontece... Olha lá o mapa, Gibá. Do ladinho da Flórida. Olha aí. Você vai implantar um país aliado da União Soviética que tá encostadinho ao Estados Unidos. Imagina a raiva dele. É, os Estados Unidos não vão curtir muito isso. E se a gente olhar a Revolução Cubana, eles aplicaram na prática uma metodologia muito parecida com aquilo que o Mau ensinou, feita através de guerrilhas camponesas que saem do campo, tomam as cidades, se articulam com os camponeses até chegar em Havana no dia 1º de janeiro de 1959. Você sabia que foi no Réveillon que o Fidel Castro tomou a cidade? No Réveillon. Só tudo isso aí. O ditador da época... Vou contar aqui um bafão. Posso contar um bafão? Conta um. O ditador da época era Fulgêncio Batista. Ele estava fazendo uma mega festa, Giba. Imagina. E aí ele pegou o microfone e desejou feliz ano novo e falou lá o tanque dos guerreiros estão chegando. Tchau pra vocês. Fui. Foi uma correria, cara. A festa acabou ali. Caramba, os tanques já entrando ali, cara. Já estavam em Havana. Legal, bacana, pessoal. Parabéns pra vocês. E tchau. Como eu já tinha falado, o movimento liderado pelo Fidel Castro e pelo Ernesto Che Guevara, sem dúvida, o guerrilheiro mais romântico da história. A mulherada caía de amores pelo Che Guevara. Todo mundo quer ser que Che Guevara, né? O Che Guevara, inclusive, é dono daquela foto icônica, a foto mais reproduzida do século XX, dele olhando o horizonte, depois de ter se encontrado com os maiores filósofos da época, o Jean-Paul Sartre. Momento cabeção agora, hein? Legal, hein, bacana? Momento cabeção, momento cabeção. Olha lá, rapidinho, a primeira fase da Revolução Cubana foi popular, onde o Fidel desmonta as máfias, porque Cuba era usada como cassino, como lavagem de dinheiro, né? De principalmente indústrias norte-americanas. E aí que se cria a expressão El Paredón. O que é o Paredão? Você lembra o que é o Paredão? Põe o Paredão e fuzila. Fuzila. Quem deu tempo de fugir? Fugiu. Fugiu. Quem não já era. Quem não? Vocês estão olhando aqui, expulsão, fuga, fuzilamento dos contra e a nacionalização da economia. De novo, eu insisto, essa primeira fase, ela foi popular. Só que a reação dos Estados Unidos forçou o Fidel Castro para manter a hegemonia, consolidar a Revolução Cubana, se aproximar do... Quando você era, né? Eu estava na escola. Não tinha gente que falava que ia chamar o irmão maior para sair a briga? É, o mais velho, né? É, vou chamar o mais velho que é grandão. Isso. Foi a tática do Fidel Castro. Quando ele percebeu que os norte-americanos estavam por trás de algumas invasões para destruir a Revolução Cubana, ele se aproximou da União Soviética. E aí você está vendo, na segunda fase, acontece o alinhamento com os comunistas, né? Os Estados Unidos respondem de que forma? Eles fazem um embargo comercial. Vamos voltar para o mapa. Olha lá. Eles fazem um anel em volta da ilha e praticamente dificultam ou proíbem que a ilha tivesse comércio e relações econômicas com países que eram aliados dos Estados Unidos. Isso força Cuba a ficar totalmente dependente economicamente e tecnologicamente da União Soviética. Da União Soviética. E o grande investimento da Revolução Cubana é na área social, saúde, educação e esportes. E se caracteriza aqui por uma ditadura do Fidel Castro que passa aí da década de 10 dos anos 2000. Eu vou voltar aqui para a tela rápido. A gente já até adiantou isso. Não estamos torcendo para um, torcendo para outro, fazendo apologia. se eu tiver que defender alguma coisa é a democracia, é os direitos humanos, são as liberdades individuais e na minha modesta opinião, Giba, nada justifica você perder esses direitos. É. Mas aí cada um pensa o que quiser, nada como a liberdade. Conhece o Milhão Fernandes? Momento Cabeção. Agora momento Cabeção. Está lá em Milhão Fernandes. O Milhão Fernandes, ele falou uma vez uma frase que eu achei brilhante. Ele fez assim, dei uma ordem e todo mundo me obedeceu. Sabe qual era a ordem? Faça o que quiserem. Acho genial isso. Faça o que quiserem. Pensem o que quiserem. Muito bem. Cuba pós-guerra. Olha, pelos cálculos do governo cubano, a Ida já perdeu mais de um trilhão de dólares por causa desse embargo. E depois que a União Soviética deixou de existir, Cuba não tem mais quem forneça, né? suprimentos e tecnologia, isso faz com que o país passe por um processo de sucateamento tecnológico e crise de abastecimento. Como que Cuba se sustenta, então? Através do turismo, né? Grana que a galera que saiu de Cuba manda para os familiares, são os emigrados, vendendo serviços humanitários. Já ouviu falar dos médicos cubanos? Sim. Então, Cuba tem essa linha de atuação em vários países no mundo, tá? E algumas parcerias são montadas, entre elas a principal com a Venezuela. Em 2008, o Raul Castro, o irmão do Fidel, assume o poder e em 2018, pela primeira vez, alguém que não participou diretamente da revolução, uma pessoa muito mais jovem, Miguel Dias Canhel, assume, então, o poder, porque o Raul Castro já estava bem velho e o irmão dele, o chefe da revolução, o Fidel, já tinha morrido. Há algumas pontuais e pequenas aberturas econômicas, só que teve a pandemia. É, agravou bem mais. E aí, agravou bem mais o cenário porque com pandemia não tem o quê? Turismo. Turista, quebra o turismo em Cuba. Caiu o dinheiro. Tá? Então, a gente acabou de passar, ver isso, inclusive, no noticiário, tá mais na praia do jornalismo do que da história, protestos populares acontecendo em Cuba por causa dessas sequelas que rolaram. Uma sugestão aqui para o professor, pode discutir com os seus alunos, os alunos que estão participando. Já viu essa frase, Giba? Vai para Cuba! Que é muito polêmica. Olha lá, quem defende a Revolução Cubana fala dos altíssimos níveis de educação e saúde. Quem a repudia, critica profundamente a pobreza. e aí rola, de repente, um debate bacana com os estudantes sobre o que eles pensam disso. Não é isso? Tá acabando o nosso tempo, Giba, tá acabando o nosso tempo. É. Tem um jogo pedagógico que sobrou aqui que o professor pode aproveitar no repositório, no YouTube. Giba, manda um boa noite para a galera. Pessoal, aqui. Boa noite, pessoal. Olha, que bacana. Passou rápido a aula. Eu também achei que passou rápido. Vou pedir para a galera avaliar a aula e desejar do fundo do coração um grande boa noite e a gente com certeza se vê quarta-feira que vem. Produça, obrigado. Boa noite para todos. Porque eu ia dançar um merengue agora, uma salsa, mostrar aqui uns passos bonitos. Mas não deu tempo. Tchau, valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto